Melhor não falar nada, melhor não cobrar nada O que tiver que ser, será? Será que é tudo isso? Eu faço um sacrifício enorme pra não te ligar É que eu sou pane no sistema, mas não tem problema Seu corpo vai ser meu Vou invadir seu Mac, depois de ouvir minhas track Duvido que não convenceu Que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consultei os arras pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol num pico louco Um rolê de long, um beck, água de coco Você já sacou que o meu rolê é outro Que um beijinho, um carinho, uma guarinha é pouco Que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consultei os arras pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol num pico louco Um rolê de long, um beck, água de coco Você já sacou que o meu rolê é outro Que um beijinho, um carinho, uma guarinha é pouco Melhor não falar nada, melhor não cobrar nada O que tiver que ser, será? Será que é tudo isso? Eu faço um sacrifício enorme pra não te ligar É que eu sou pane no sistema, mas não tem problema Seu corpo vai ser meu Vou invadir seu Mac Depois de ouvir minhas trecas Duvido que não convenceu Que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consultei os arras pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol num pico louco Um rolê de long, um beck, água de coco Você já sacou que o meu rolê é outro Que um beijinho, um carinho, uma guarinha é pouco Que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consultei os arras pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol num pico louco Um rolê de long, um beck, água de coco Você já sacou que o meu rolê é outro Que um beijinho, um carinho, uma guarinha é pouco Que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consultei os arras pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Não, não Não foi por acaso te trombar no rolê Não Vou te levar pra ver o sol Vou te levar pra ver o sol Tchau 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 Amém.